Olá, estamos chegando na reta final de mais uma importante campanha eleitoral. Eu quero falar com você, da minha São João del Rey, de todo o campo das vertentes. Você que me acompanha há muitos anos e sabe o trabalho que nós fizemos pela nossa região. Trabalho que trouxe investimentos que jamais em qualquer tempo outro governo trouxe. Que fez Minas ter a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde da região sudeste. Fez Minas ligar por asfalto todos os municípios que não tinham e, principalmente, trouxe investimentos que geraram empregos em todas as regiões do Estado, mas em especial na nossa região. Agora, sou candidato a deputado federal com o número 4500. E é você que sempre esteve ao nosso lado. Eu peço o seu apoio, o seu voto, da sua família e dos seus amigos para, com uma bancada forte no Congresso Nacional, nós ajudarmos na reconstrução de Minas Gerais, trazendo mais investimentos, mais empregos para a nossa gente. O meu compromisso é o de sempre, trabalhar por Minas e trabalhar de forma muito especial por vocês no campo das vertentes.